E convencemos o homem, olha quem chegou aqui, ó. Tive que te convencer, né, Fih? O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos fazer só a mágica de fazer os negócios sob medida. Então não pode rampar a lombada, né, Fih? Mangueirinha prensada, cilindrão de alumínio, compressorzinho. Ó, isso aqui é mal, hein? Bom, já estamos montando aqui já. Somente a Concept Fabrics daqui, tá? Isso aqui vai trazer um pouco mais de conforto. E vamos ao primeiro rolê. Cê é da noite, sextal. Agora cê vai viver, filho. Um pouquinho pega, hein? Um pouquinho. E convencemos o homem, olha quem chegou aqui, ó. A carinha dele, olha lá. Fala a verdade. Tive que te convencer, né, Fih? Sair do mundo do sofrimento. Apesar de que eu vou falar pra vocês, mano, que uma fixa bem montada, que é o que cê tinha me falado, o carro roda top. Não estamos falando aqui de conforto, o carro é legal e tudo. Só que o meninão aqui vai ser pai e falou pra mim o seguinte, mano. Eu preciso rodar, mano. Eu preciso rodar. O cara dá rodagem, ó. Coitado, já tá sofrendo já com o para-choque. Vamos solucionar o problema dele. Lembrando que esse carro aqui já tem vários trampos. Já vai ser meio caminho andado. O meninão lá da AK4 fez os trampos. Acompanha lá o moleque top de mais o trampo dele. E vamos meter marcha, certo? Bom, galera, então é isso, ó. Tamo aqui com o Paulinho do Sestari. Sestari, nós fizemos o Jetta pra ele. Quantos km rodou o Jetta? Aquela vez... O Jetta rodou 58 mil quilômetros. Rodou bastante, né, mano? Nossa, o que a gente não vai montar, né? E... Mano... Rodou bastante. Foi o primeiro carro que você teve? Eu não lembro, né? Você já teve outros. Foi o terceiro, terceiro, terceiro. Não sai mais dessa vida, né, Fih? Fala a verdade. Foi o carro que eu mais rodei até hoje, né? Foi o Jetta. Foi viagem. Bom, vai montar o Nivus também. Tá lá com o kitzinho, a gente fez as bolsas pra ele. O Léo lá e o Juliano vai fazer. O Zé tá milhão, né? Os caras tá com... Tá estourado, viu? Tá aqui, então. E aí trouxe pra gente montar. Lembrando que o Sestari, ele é patrocinado pelos meninos da RCS. Meu grande amigo Juliano lá. E ele trouxe o kit pra nós montarmos. O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos fazer só a mágica de fazer os negócios sob medida. Porque é um carro que já tem vários retrabalhos. Como eu comecei o vídeo falando. Então a gente tem que tentar aproveitar o máximo do que tem pra baixar mais. E também fazer um kit de amortecedores e bolsas. Para que o carro levante mais também, né, mano? Isso mesmo. Porque ele quer rodar liso assim. Só que quando precisar, mano... É aquele negócio. Não sofrer, né, gente? Porque você tá começando a dar valor ao dinheiro. Fala a verdade. Aí, ó. Dá até dó, né, mano? Mas agora é só arrumar, ó. E aí... Só não pode rampar a lombada, né, Fico? Senão você vai perder o para-shop de novo. Pensa num polinho novo, mano. Eu procurei um carrinho desse pra fazer nação, mano. Não achei... É difícil, hein, mano? Um preço bom. Porque esse cara pede acima da... Acimaça da Fico, mano. Esse aqui eu paguei 26 original, né? É, então... Oxe, os que eu tava procurando... É a média de 30 mil um carro desse. 35. O valor dos mais novos. Só que eu sou apaixonado nessa frente aqui, mano. É a melhor. Ah, eu acho que é a mais louca. Bom, vamos ver o que trouxemos aqui de kit. Padrãozinho lá dos meninos da RCS. Que é os kits que montam lá pro Cestaria. Vamos tirar tudo aqui e mostrar pra vocês. Quer que eu tirar a caixa? Opa, pode tirar. Vamos lá. Mangueirinha prensada. Não pode faltar na rodagem. Vamos lá. Cilindrinho de alumínio. Você montou alguma coisa aqui, Cestando? Não. Ah, então tem espaço. Ah, achei. Que é a quinta roda. Ô, louco. Tá enjoado, menino. Deixa eu conseguir arrumar aí, ó. Olha que top. Depois se você fizer um cortar-malinha que vai aparecendo, fica legal, hein, mano? Isso. Os trevas aí, mano. É, tá bom. O pneu não pode faltar. Ô, louco. Ó. Cilindrão de alumínio. Não pode faltar no projeto. Lembrando, galera, hoje a gente tem a opção num kit básico aqui na loja, que ele vem conseguindo de metal. Pra quem quer iniciar na suspensão a ar, vai muito bem. Mas o alumínio é o carro-chefe pra durabilidade aí, né, mano? E pra quem vai ficar muito tempo com a suspensão a ar. Olha aí. Achei legal esse cilindro da RCS, que ele tem um acabamento da hora, né? É, ele é bem legal. Eu gostei bastante. Compressorzinho. Compressor. Ó, esse aqui é bom, hein? Ó lá, segura aí. Esse é o 560. É. É mais forte, né? Isso é mais da hora mesmo. É mais rápido também. Mexe mais rápido com isso. Puxa essa cola aí. Olha aí, galera. Compressorzinho. Centralzinha nova dos meninos lá da RCS. Nós vamos fazer um teste aí. Tem bluetooth, já é bacana. Bloquinho. Ficou legal esse aqui, hein, mano? Bem slimzinho. Também. Pra trabalhar aí. Filtrinho de alumínio e as conexões. Certo? O que nós vamos fazer aqui agora, galera? Nós vamos fazer, então, a geometria de amortecedores. E também você é patrocinado pela Sector. A gente vai mandar as medidas lá pro Felipão. A gente faz as medidas lá. E as bolsas pra ter aquele levantar e abaixar legal. Porque não adianta ser suspensão. Às vezes os caras vêm aqui e falam assim. Ah, mano, eu vou andar baixão. Não quero que... Não precisa levantar muito, não. Mas pro cara entender que tem que ter flexibilidade pra cima e pra baixo. Então o carro levantar bem que traz conforto. É isso mesmo. Certo? Tudo que dá, então, Fih? Tudo que dá, Fih. Bora. Então, marcha. Então, bora pra mais um projeto. Vão acompanhando aí. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Pra rodar mais. Pra ser um pouquinho mais flexível. Fechou? E já vamos começar a trabalheira pra subir no elevador. E olha que o nosso elevador não tem a parte de baixo. Galera, o carro é bem baixo, ó. Tem que pôr nos toquinhos. Porque senão, não vai. Não vai, galera. Vai. Ó. Aí. Senão, não vai, galera. Muito triste. Olha aí. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Pouquinho da trabalho mesmo. Ó. Vai pôr mais? Não vai ter que pôr mais, ó? Vocês entenderam por que a suspensão área é melhor que a fixa? Voltando a dizer. Não tô desfazendo do trabalho da suspensão fixa. Mas o carro tem as suas limitações, entendeu? Aí acaba ficando um carro limitado. Certo, turma? Vai, devagarzinho. Aí eu volto. A trabalheira. A trabalheira. A trabalheira. Aí. Agora sim, ó. E olha lá, ó. Só um pouquinho, tá bom, tá bom, tá bom. Pera aí. Aí. Se for vir pra frente, pode vir agora. Um pouquinho da trabalho mesmo. Cegado. Vai vir mais pra frente? Vai, pode ir. Aí. Aí deu já, né? Aí, galera. Feito isso aqui, ó. Levanta pra não machucar as caixas. Certo? Ó. Agora já não machucou as caixas. Beleza? E aí aqui, ó. Dá pra levantar no macaco, aqui no engate. Certo? Dá trabalho. Bom, galera. E pra ganhar tempo, já estamos fazendo as medidas de amortecedor, né? Uma dica que a gente dá no nosso Concept Friends é como medir pra você ter o tamanho exato do amortecedor. Pra ter um ganho melhor de altura, tanto pra baixo, quanto pra cima, no carro do cliente, certo? Por quê, galera? Às vezes o cara, ah, vou fazer o amortecedor, sei lá, menos 12, menos 13, menos 14. E aí o carro baixa muito, sobra a bolsa e o carro não levanta. Igual eu falei no vídeo pro Cestari, o ideal é que o carro tenha curso pra cima, pra que ele seja confortável também. Senão o carro fica limitando. E isso daí também dá folga no amortecedor. Então por esse motivo já desmontei. A fixa dele tá aqui, ó. A gente já mediu e, mano, o carro dá 0,0. Vou pedir pro editor colocar a foto aqui, que eu já mandei um videozinho pequenininho, que eu já mandei pro Cestari aqui já. E ele dá 0,0, ó. Com um toquinho aqui, ó, encosta de fora a fora. Com os trampos que foi feito, que particularmente, ó, muito legal, mano. Longarininha aqui, ó, fez a longarininha do motor. Carrinho bem feitinho. Curtou a bandeja, fez um monte de trampo aí. Mas mérito do menino que fez. E nós vamos só produzir um kit de suspensão ar sob medida pra ele. Na traseira não tem muito o que fazer. Já tem uma pontinha de eixo também muito bem feita. E a caixa de roda também bem feita. O eixo foi jogado pra trás, ó. Vocês vão ver que quando o carro levantar, a roda vai vir um pouco pra trás. Mas na altura que ele vai andar, engolindo um pouco de ar, a roda fica bem centralizadinha. Então, também vai manter todos esses trampos. O que nós vamos fazer aqui, galera, é fazer uma bolsa sob medida e também os amortecedores aí sob medida. Fechou? Então, aqui, primeiro passo, a gente faz o test fit, né, que eu falo, dos amortecedores. Depois de feito isso, galera, mandar produzir as peças. Peças estando prontas, começa a montagem. Bom, já estamos montando aqui já a parte do porta-malas. Vou mostrar pra vocês os itens que os meninos da RCS mandou lá pro nosso amigo Sestari. Seguindo de alumínio. Esse acabamento aqui eu acho bem legal. Só que ele é uma litragem menor, tá, galera? E aqui, ó, tem umas marquinhas que eu acho que no polimento fica mais bacana. Esse compressor aqui é um 590, ó. Compressor grande, provavelmente vai encher bem rápido. A gente vê que a mangueira dele aqui, ó, de 3 oitavos. Deixa eu girar aqui. Aí, ó. De 3 oitavos. 3 oitavos não, galera. É 3 oitavos. Que é a linha de conexão. Aqui a gente vai aprender depois. E estamos fazendo aqui a ligação do bloco. Vamos pôr centralzinho. Está tudo bonitinho. Agora que estiver tudo no jeito eu vou mostrar pra vocês. Carpetinho. Ainda bem na cor do carro. Com esse desenho do polo pra encaixar certinho, ó. Beleza? Estamos correndo aqui. Daqui a pouco está pronto. Vamos colocar lá no lugar. Bom, medidas dos amortecedores tirados. Como vocês viram no vídeo anterior. Passamos a nossa receita lá pra Sector. Que é a patrocinadora aí dos amortecedores do Sestari. Tá? Feito aqui, ó. No nosso esqueminha. Já com base pra vedação no corpo. Vamos começar a produzir a bolsa. Galera, é o seguinte. Nós vamos usar um sistema semicônico. Quero mostrar nesse vídeo pra vocês. que a maioria das bolsas tem dois padrões. Por isso que eu falo. Kit de prateleira, você não vai conseguir o resultado que a gente consegue. Ou ela é base reta. Que a nossa reta aqui é uma blanque, né? Só pra vocês entenderem. Ela não tem nenhum furo. Só pra vocês entenderem. Ou, pessoal, faz reta. Porque, ah, pra não pegar na roda, eu vou usar reta em vez de cônica. Só que como a roda é 18, ó. Se eu fosse fazer vedação no corpo, a roda ia ficar no limite aqui. Ia pegar na base. E automaticamente, quando põe borracha aqui, a borracha desce até aqui, ó. Então, nós fazemos sob medida o sistema de semicônico, tá? Semicônico é uma base com mais ou menos uns 15 milímetros de cone. E um freio. Isso aqui seria um freio parecido com esse daqui, ó. Pra borracha não passar pra baixo. Então, aqui a gente consegue o conforto. E aqui um freio pra ter segurança. Somente a concept fabrica isso daqui, tá? Só nós fazemos. Na maioria dos casos dos carros, a gente faz quando é extremo. Saveiro 00. Igual no caso do carro dele, vai ser 00 semicônico. Ou alguns carros como Golf, Bora, Audi A3. São carros que ficam bem perto também. E 30 na dianteira, quando é aro 20. Pra fazer um amortecedor pra baixar mais. É legal fazer um semicônico, tá? Em alguns casos da traseira também. Pra ganhar um espaço e ganhar conforto. Pra quem não entende, ó. É esses três tipos de base, ó. Base reta. Base semicônica. E base cônica. Isso aqui é uma exclusividade da Concept. Só nós fazemos aqui. Pra trazer um resultado legal de conforto. Manter o conforto que ele quer. Durabilidade da borracha também. E pra poder ter a segurança de não danificar a borracha na roda. Beleza? Então vamos tá fazendo a nossa mágica. Daqui em diante, quem vai ver é a galera do nosso Concept Friends. Vai ver medidas, tudo. Bonitinho. Pra quem não tá no nosso Concept Friends, só dá uma dica. Lá tem várias dicas valiosíssimas. Medidas, posição de sensores. Reposicionamento de bolsa. Adaptações. Em geral, tem lá. E tá aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Fechou? Então bora dar continuidade pra agilizar esse carro aqui pro meninão. Andar no conforto. Bora. E seguimos a saga do polão. Fizemos o test fit então. Os amortecedorzinho. Já demos andamento. Enquanto isso, os meninos já montaram o corta-mala. Já tá ligado. Já tá funcionando. Já tá em teste, tá? Compressor, bloco, filtro. Cilindrão, pressostato. Tudo ligadinho. Elétrica pronta. Agora, galera. Só a mágica da parte mecânica. Nós vamos pegar pegando aí. Acredito que amanhã. Beleza? Olha aí. Você tá doido, hein? Vai vir mais dois dedinhos pra baixo? Assim esperamos. Então, bom acompanhando. E bora começar, hein? Esse aqui quem vai pôr a mão vai ser o pai agora, na mão de obra. Vamos fazer todo o procedimento, ó. Tá vendo aí, ó? Como eu falei pra vocês, íamos ter um ganho legal de bolsas e amortecedores, né? Fizemos, mandamos fazer na geometria de acordo com o que a gente queria. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês pra ressaltar, ó. Que essa bolsa, ela tem um semicônico, né? Como eu falei lá embaixo. Isso aqui vai trazer um pouco mais de conforto e vai trazer a segurança, porque aqui não deixa pegar na roda. Mas vai ficar o limite. Então, eu vou tá montando e vou tá mostrando pra vocês, certo? Já tá aqui no jeito, os amortecedores também. Então, nós vamos pegar pegando aqui, pai. Pra ver se desce esse carro e fazer uma live hoje. Bora! É, galera. Rendeu, hein? Bolsas e amortecedores já no lugar. Mangueirinhas passadas, ó. Não dá nem pra ver. Lembrando que o bichão tava sofrendo, hein? Olha aí. Meu Deus. Trampinha aí de levantamento com agregado de G5. Trampinha de bandeja que os meninos lá fizeram. Longarinha reforçada. Bem bonitinha, né? Olha aí. Certo? E agora, com as nossas bolsinhas sob medida, que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, como que fica o nosso sistema semicônico, tá, galera? Olha aí. Pra dar conforto e, ao mesmo tempo, baixar tudo que der, filho. Tudo. Fechou? Então, aqui nós já estamos com o carro ligado, porque a gente já ligou o sistema, já tá funcionando. Já tá basicamente tudo pronto. Vou descer aqui mais um pouquinho pra mostrar pra vocês no nível, né? Pra ficar mais fácil. Depois eu vou mostrar o porta-mago e baixar o carro. Aí, galera, ó. Sisteminha semicônico. O amortecedor que a Sector fez sobre as nossas medidas. O carro tem um segredinho de coxinha aí. Certo? Vou postar lá no meu Concept Friends. Mostrar pra galera ver. Olha aí. Aqui também. Agora nós vamos colocar as rodas, galera. Olha aí como é que tá feito. A roda vai ficar bem certinha aqui, ó. O amortecedor é bem curtinho, mas vocês vão ver. Pra um carro que dá zero, zero, ele tá levantando até bem, viu? Olha aí. Certo? Agora marcha, colocar as rodinhas e pôr no chão. Galera, olha a distância que fica o pneu do prato. Ela deve dar uns 5 milímetros. Tá vendo? Se fosse uma bolsa cônica, o que ia acontecer, galera? Ela ia descer a borracha e ia pegar. Nesse caso aqui, não corre esse risco, ó. Tá vendo? Porque a borracha fica pra cima do freio, velho. Então automaticamente não pega. Mas fica no limite, galera. No limite da segurança, ó. Olhando assim nem parece tanto, ó. Parece que tá pegando quase. Mas assim, ó. Certo? Olha aí. É tudo sob medida, meu. Esqueça tudo. Bom, já logo de cara já dá pra ver que aumentou o vão, né? Olha aí. Você tá doido, hein? Vem pra trás, galera. Porque é feito um trampo aí por conta da caixa de roda, né? Pra não ter que fazer a caixa maior. Ó a dianteira, galera. Vou somar aqui e dá dois dedinhos. Tá certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos abaixar ele aqui e ver no que vai dar. Já não sofremos pra tirar a sapata do elevador, né, pai? Olha aí. Ó. Será que vai livrar? Vai dar bom, hein? Só de já conseguir tirar a sapata do elevador já é uma grande vitória. Olha o tanto que levantou, mano. Você tá doido. Dianterinha no alto parece que levantou mais. Mas como o carro é legalizado, não vai precisar de toda a altura, né? Ele vai andar mais ou menos nessa altura? Mas eu não vou mostrar pra vocês a altura ainda, não. Vou finalizar aqui. Comenta aqui. O que vocês acham? Vai dar 0-0 ou não vai? Vamos tirar o carro daqui, vai. Tínhamos feito um calço aqui. O carro não ficou na altura que eu queria. Porque na traseira, galera, a bolsa sobra muito. A gente costuma fazer calço quando tem ponta. Só que a ponta de eixo é um pouquinho menor que a nossa. Então nós vamos reduzir aqui quase um centímetro e meio. Abaixar a mão um pouquinho. E vamos ao primeiro rolê. Você tá doido? Pensa num trem embaixo. Olha aí. O bagulho tá rodando de boa. Vamos ver. Aqui na arrombadinha. Nem pega. Você tá doido, filho? Liso demais de andar. Liso. Agora com a flexibilidade que precisava, né? Pro carro poder... Não ficar assim enroscando, nem nada do tipo. Vamos entrar aqui pra dentro do bairro. Mano, carro tá muito bom de andar, mano. Muito bom. Vamos entrar pra dentro do bairro aqui. Que agora não vai ver. Agora é hora do filho chorar e a mãe não ver. Ó. Vamos ver, vamos ver. Ó. Você tá doido? Esses jovens não param, como diz o Ale. Ó. Vamos ver a lampadinha. Uh. Só pra vocês terem a noção do quanto tá baixo, né? Olha aí. Mais ou menos a altura que ele andava. Essa é a altura que ele andava, mais ou menos. O carro, quando é feito os trampos, galera, é da hora por conta disso, ó. O carro não pega tanto no chão. Um polo sem retrabalho, eu vou pra vocês. Só com ponta e longarina, não anda assim mais nunca. Ia tá pegando tudo. Ó. E aqui a rua é ruim, pai, ó. Uh. Você é da noite, cestária. Agora você vai viver, filho. Agora chegou a hora de você viver. Isso porque ainda falta colocar os prolongadores de terminal, galera. Porque esse carro não tinha, como era fixa, provavelmente não colocou. Porque também não precisava. Aí não tinha prolongador de terminal. Aí, ó. Então, carro com retrabalho, né? Foi feito retrabalho de agregado. Como era fixa, não precisava de colocar prolongador de terminal. Agora, com suspensão regulável, já tem necessidade de colocar. Porque quando levanta, ele altera, entendeu? Ai, que bagunça que tá estranho, você tá doido. Bom, o carro ficou muito bom de andar. Agora vamos deixar testando. Procedimento de praxe, deixado um dia pro outro. Não vazou nada. Colocou prolongador, alinhou. Já era. Certo, turma? Mais um, hein? E vamos que vamos, hein, galera? Ó. Hoje estamos no dia seguinte da instalação do carro. Isso aqui é muito bom, ó. A gente coloca as fitinhas. E o carro amanhece. Tudo esticadinho, ó. Olha aí. Isso é muito bom. Então agora o próximo procedimento. Eu nem sei se eu tinha mostrado ele todo alto pra vocês, né? Mas olha aí. Eu levanto um pouquinho mais, que eu aprendi o paralama. Mas já é uma altura legal, né? Qual a altura que o carro tava antes. E o tanto que baixa. Certo? Agora o próximo procedimento agora é alinhar o carro. E mandar marcha pro meu amigo... Eu brinco e te chamo ele de Bacon, tá, galera? Meu amigo Bacon é encatar a estrada com o carro e curtir. E ser feliz. E ficou pronto, hein? Olha quem tá aqui, ó. Vamos embora, filho. A altura de rodagem é essa daí, né? Era assim que você queria? Assim mesmo. Só pôr as 15 pra rodagem agora. Olha, pros caras que tem mágica. Esquece esse negócio de fixa aí. Que agora o negócio é viver tranquilinho. Acho um pouco força, hein, gente? Eu ainda vi, né? É? Vamos mostrar pra galera, não? Bora. Vamos baixar aí. Aí, ó. Eu vou falar pra vocês, viu? Cê tá doido. Olha isso aqui, gente. É quase meio de roda, né? Fala. Olha aí. Galera, o lado esquerdo ainda é mais baixo ainda. Por quê? Como a gente falou no começo do vídeo, esse carro já tem uns trampos, né? Já tinha feito uns trampos com o menino lá da... O Matheus, né? Que ele chama. E aí é o seguinte. A longarina lá tem que fazer um pouquinho maior. Como você fez os trampos lá e também por conta da nossa agenda também. Ele falou, mano, eu vou levar e o menino faz. Mas olha a frente do lado de cá. Acho que eu já encaixei esse para-choque aqui umas quatro vezes já, galera. E dá tudão no chão mesmo, filho. Olha lá. É o tal do zero zero que fala. Na ar. E aí? Bora dar um rolê pra ver como é que ficou? Porque agora é o mais importante. Tem que ficar melhor do que a fixa pra andar, não? Tem que ficar. Na verdade, a fixazinha, igual eu já tinha falado, galera, fica top. A questão é a flexibilidade da suspensão a ar. Então essa diferença de carro ser mais flexível, de você conseguir levantar o carro, o carro ter as alturas se você sair de algum lugar, que eu acho que é o mais importante. Tá bom? Vamos dar uma volta pra vocês verem aí, do jeito que o menino anda. Ó. Vamos regular a altura aqui. Igual tava, né? Na suspensão fixa. A traseirinha engoliu, hein, mano? A frente, ó. Vai ficar dois dedinhos de aro pra dentro. Olha aí pra vocês verem. Aqui, ó. Se for somar aqui, ó. É dois dedinhos de aro pra dentro. E na traseira, ó. Vai ficar... Tavam os dois dedos ou tavam os três dedos antes? A traseira tava... Mais ou menos quase no desenho, né? Na frente. É esse daí, ó. Olha aí. É. Tem que decimar um dedinho, né? Olha aí pra vocês verem, ó. Tem espaço aqui, hein? Caixa de roda o menino não fez. Ficou bem legal, mano. Olha aí. Tem espaço. Pode decimar um pouquinho, eu acho, não? Bora na rodagem, então? Bora. Então, vamos lá. Olha aí pra vocês verem, galera. Como o carro tá baixo. Mesmo na área, ó. A baixa altura é que ele vem na fixazinha mesmo. Olha aí. Vou mostrar pra vocês ele saindo aqui. Pra vocês terem uma noção. Você tá maluco, hein? Bora dar uma rodagem, então? Dá licença. Bora lá. Bora ver como é andar de carro baixo, de verdade? Olha o... É o 01, né, pai? É o 01. Vai vendo. Bora. Acho que o maior problema, mano, de um carro muito baixo, assim, igual no caso do Polo, é os para-choques, né, velho? É, o para-choque. A traseira nem tanto, porque aqui a traseira tá com engate, então o engate protege bem. Mas uma hora ele vai comer, né, filho? Uma hora vai acabar ele. Então, já viu, né? Aí sobe só em baixo. Só, só, só o restante. Pior que tá um trânsito aqui, ó. Vai ser foda agora de voltar. Mas sobe aqui, vamos passar em frente a estopinha ali. Aí a gente desce a ruazinha ali, que é a do nível hard de teste. Valeu. Sentiu alguma diferença já? Mano, já senti um pouco, ó. Antes é que tinha que limitar um pouco nos batentes, né, você sabe? Sim. Por conta de não dar no chão, né? Agora na bolsa, a gente tira esse limite, porque aí acontece o seguinte, dá pra ele levantar um pouco quando estiver pegando muito. Igual você vem no rodoanel, rodoanelzão vem dando, né, naquela esquina. Porque se você não travar o carro, né, praticamente ele fica muito... É. Então, é onde pegar no chão com força. Pois é, a lombadinha aqui na frente do estopo, ela é suave, mano. Dependendo da altura do carro, que a gente passa acelerando, ó. Agora, olha aí, vamos ver se vai pegar. Eu acho que nem pega, viu? Um pouquinho pega, né? Um pouquinho. Você tá doido. Esse carro tá sem chapa também, no assolo, né, então pega menos, né? É uma das coisas que você ia fazer, né? É, quando eu chapear agora, aí vai começar a pegar um pouco mais. Aí vai rodar mais suave. Então, vamos aproveitar que tá o trânsito, aqui eu vou entrar na ruazinha, e vocês vão ver como é que fica. Aí, ó, na ruazinha. Mais ruim. O bairro, dentro do bairro. E aí, o que você achou? Mano, achei maravilhoso. Porque antigamente tinha que limitar um pouco no batente, galera, aí o carro ficava mais durinho, ó. Aqui, ó, o asfalto aqui é ruim, ó. Olha aí. E o carro absorve meio impacto. Ó, e pega também, filho. A lombadinha. O Araiguar tá gelando, hein, pai? Tá. Mas fala pra você, o carro 2006, tá vivendo, ó. Chama. Agora dá pra ter, né? O bicho não levanta. Anda só, tá vendo? Os caras chamam de arregão, mas fala pra eles. Aqui é modo soviético. Tem muita fixa brava que não anda nessa altura, tá, pai? Fala pros caras. A área da hora que dá pra você andar mais baixo, mas, tipo assim, muita gente que anda só na fixa não entende, ainda não sabe. Mas quando vai ter uma ar, vai ver isso aí. Puta, mano, da hora andando mais baixo. Dá pra andar baixo. E a outra questão, galera, é o seguinte. É o que eu falo. Nem é todo dia que você tá naquela disposição de andar arregaçando com tudo. E pode falar, o cara não tem disposição, o cara regou, mano. E eu penso assim, ó. Quando era mais moleque, carro pra mim era f***, mas hoje em dia, mano, não sabe o preço que é. É verdade. E não tá barato pra fazer as coisas. Igual aqui, você fez o carro inteiro, já quebrou o para-choque, né? Já vai ter que arrumar. Pintar a floria. Entendeu? Então, um arzinho é pra isso, mano. Diferente do que a galera pensa, o que a galera fala, se tem disposição, se não tem, é importante chegar o carro bonito, tá nos rolê, o carro bem apresentável, e não gastar, né, mano? Você tem um carro que dá pra você ir, como eu falei no vídeo também, no seu vídeo lá, o carro tem que te servir, não você servir o carro. Fechou? Vai que o Nivus tá lá montando semana que vem e precisa sair correndo. Agora não, que sua mulher tá com pouco tempo, né? Agora sim, mas mais pra frente, né, mano? É, então. Uma emergência. Exatamente. E aquilo nem sempre você tá com paciência pra andar abaixo. Mas você vem aqui, dá dois toquinhos pra cima, o carro já não pega lugar nenhum. Mano, dois centímetros que você levanta um carro é uma diferença que você já tem. Se precisar, agora é só rodar. Só aplicar e parar a lombada, mano. Essa é a diferença da arca, e ajuda no dia a dia, né? Aí os caras vão falar assim, eu tenho certeza aqui no comentário. Ah, mas suspensão ar e história bolsa. Ah, mas suspensão ar dá problema, o cara vai ficar na mão. Se for bem instalado, um kitzinho legal e feita a manutenção também, é sem massagem, tá? Rodou 50 mil com Jetta? 50 mil. Entendeu? A minha Tiguan, que eu rodo pouco, eu uso ela mais pra viajar, dois anos, mais de 30 mil km, então, velho, é só cuidar. Se cuidar, vai ter carro com essa. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, vou terminar os takes do carro, mostrar pra vocês e marcha. Olha o turinho que dá pra rodar, galera. Você tá doido, hein? Olha aí pra vocês verem. Essa é que dá pra rodar, abaixa tudo aí agora. Ó. Olha aí. Você tá maluca, hein? Tá maluca, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.